Começa agora o programa Paulo Bauer Governador No comércio de café, no posto de gasolina Vendendo peças e pneus pelas esquinas Paulo venceu com o suor do seu trabalho E se formou um bom administrador E começou O nosso Paulo Bauer se tornou Liderou os estudantes, virou chefe no serviço Seu compromisso trouxe luz pro nosso campo Foi deputado do Estado e do Brasil Ergueu a voz criando leis e aprovando Sendo pai de cinco filhos, mas o tempo sendo avô Na educação especialista ele virou Fez muita escola, ginásio, laboratório E até robôs da gurizada fabricou A pequena empresa cresce e agradece a lei do simples Foi Paulo Bauer junto com o Fernando Henrique Que fez a lei lá no congresso e aprovou Menos imposto no Brasil empreendedor E melhorou Outras novas leis ele criou Todo mundo reconhece esse cumprido que promete É senador, já foi vice-governador Experiente, competente e preparado Pra governar Um Estado tão trabalhador Santa Catarina sabe confiar no Paulo Bauer A educação e as mulheres apoiou Até a veja no Senado aprovou O Paulo Bauer é o meu governador Santa Catarina sabe que a mudança é o caminho Com a S. Paulo Bauer sim senhor Quero mudar eu vou votar 45 Paulo Bauer é o meu governador O Paulo Bauer é o meu governador Pra avançar eu vou votar 45 O Paulo Bauer é o meu governador Mais de 30 anos de vida pública Presidente de empresa de energia elétrica Deputado estadual Quatro vezes deputado federal Duas vezes secretário de educação Vice-governador e senador da república Eleito com quase 1 milhão e 600 mil votos Em pouco mais de 3 anos no Senado Paulo Bauer apresentou 44 projetos de lei Na saúde, educação, segurança e desenvolvimento Entre eles, a PEC que acaba com os impostos Sobre remédios E já virou lei, projeto de Bauer Que determina o pagamento preferencial Às mulheres dos benefícios sociais Do governo federal Quatro anos se passaram desde 2010 E a saúde continua a ser o principal problema Para os catarinenses Em Joinville, a maior cidade do estado A situação é dramática 120 mil pessoas esperam por uma consulta ou cirurgia Um em cada cinco moradores da cidade Em Florianópolis, 5.119 pacientes Estão na fila de espera por uma cirurgia ortopédica Alguns há anos Situação que poderia ser muito diferente Se o governo do estado cumprisse determinação da justiça federal E usasse 25 milhões de reais da verba de propaganda Para realizar essas cirurgias Falta de médicos e as condições que tem Enfrenta a fila para cá, enfrenta a fila para lá Sai de casa às 3h30 da manhã Para ser atendido às 2h da tarde Se tu tivesse dinheiro Tu opera na hora E se não tiver Tu tem que esperar como eu estou esperando 3 anos Os investimentos na saúde com recursos do governo do estado Caíram 27% no ano passado Quero ser governador para mudar a gestão Reduzir o número de secretarias E cortar metade dos cargos políticos Com o dinheiro que vamos economizar Quero contratar mais médicos e enfermeiros E garantir mais consultas Mais exames e mais cirurgias Sou Paulo Bauer, senador da república E peço seu voto para governar Santa Catarina Pesquisa Ibope RBS Paulo Bauer cresce 9 pontos E já tem 19% Obrigado pela confiança Vamos juntos porque chegou a hora da mudança E aí E aí